A transformação de um escritório em um belíssimo quarto infantil. É o nosso decore pra você com o convidado, o arquiteto Lucas Lincoln. Lucas, parece mentira que isso aqui um dia foi um escritório. Eu só posso dizer que com o quarto infantil ficou maravilhoso. Exatamente, Lelinha. Nós transformamos total o ambiente, aproveitando todos os móveis que já tinham, os armários, a escrivaninha e a cama. E a gente acrescentou alguns pontos específicos dentro do projeto, que é a casinha, né? Transformando a parte da cabeceira, a roupa de cama e os objetos de decoração. Gente, essa cama, casinha, é o sonho de qualquer criança, gente. Quem não lembra de quando criança sonhar com isso? Eu sonhei já, muitas vezes. Gente, e o bacana, assim, é que você criou uma casinha que além de decorar o ambiente, ficou gostosa, ficou aconchegante, ficou arejada. É, exatamente. Aqui a gente tem um espaço muito pequeno, né? Então não dá pra ter uma casinha, um local pra brincar. Então a gente pensou em tirar partido do que já tinha e transformar o espaço da cama no próprio local de brincar. Então a gente fez a casinha com a janelinha, o telhadinho. E aí tem a floreira, né? Então a ideia era ter um espaço que pudesse fechar mesmo, que remetesse à ideia de casinha, né? Gente, e ficou maravilhoso. A ideia está aí, acho que ficou extremamente lúdico, até porque você consegue trazer pra criança um ambiente gostoso, aquela coisa de dar cama, ser o lugar que ela brinca, o lugar da fantasia. Ficou maravilhoso. E a gente nota que você coroou tudo isso com uma iluminação bem clássica. Exato. Nós trabalhamos o cristal, né? Num formato mais moderno e com esse metal rosê, né? Que é um dourado rosê que está usando bastante hoje em dia. Então, como o quarto já tem todos esses detalhes em rosa e azul, nós utilizamos essa peça pra dar um toque especial. Muito bem escolhido. Escolhido nascia a luz, iluminato design. E a gente vê aqui que você mesmo mantendo os armários numa madeira mais escura, que eu imagino que eram as peças originais do escritório. Exatamente, Lelinha. Aqui todos os móveis eram mais escuros, né? Tinha um papel de parede mais escuro. E nós trouxemos as cores claras, como o rosa e o azul, pra dar uma leveza pro ambiente, sem descartar o que já existia. A ideia era reaproveitar parte do mobiliário e inserir com os novos mobiliários. E ficou sensacional. Você veja que se você não conta, a gente nem imaginar que tinha sido aí uma transformação, que a intenção foi manter. A gente consegue ver que existe uma harmonia entre o que você fez. De forma que parece que foi tudo feito de uma vez só, porque a bancada existente virou uma escrivaninha. Você compôs aí com coisas de menina, coisas infantis. E fica aí uma dica muito legal então pra você. Não precisa mudar tudo, né, Lucas? Dá pra aproveitar o que você tem. E eu acho que isso é fundamental. As pessoas às vezes imaginam que pra ter um novo ambiente precisa começar do zero. E não é nada disso? Não, não é nada disso. A gente pode muito bem transformar os ambientes com pequenos detalhes, como nós fizemos aqui. Tem esse papel de parede cor-de-rosa, tem os móveis novos, tem a cerquinha que ela inseriu bem dentro do contexto da proposta, né? E ela unificou porque ela foi feita na mesma altura da escrivaninha. Então parece que o projeto foi pensado como um todo. E é essa a sensação que a gente tem. Parabéns mais uma vez por mais um projeto. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. E os nossos agradecimentos a Cia Luz Iluminato Design, que traz mais um ambiente pra gente mostrar pra você. Pra você ter ideias pra transformar o ambiente do jeito que você sonha. E aí Tchau, tchau.